Chegou a hora da entrevista do dia com o Celso Cardoso. Vamos falar agora sobre as movimentações políticas visando as eleições 2022 com o Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Presbiteria da Mackenzie. Boa noite, Rodrigo. Seja bem-vindo ao Jornal da Gazeta. Boa noite, Celso. Um prazer falar contigo. Prazer é todo nosso. Professor, a gente começa. Hoje foi... Aconteceu muita coisa no cenário político e que está repercutindo bastante. A começar pela desistência do ex-juiz Sérgio Moro de sair candidato a presidente da República. Candidatura que nunca decolou, nunca chegou a dois dígitos nas pesquisas de voto. Como o senhor analisa o posicionamento de Moro, que era uma das esperanças da tal terceira via? Vamos lá, Celso. Uma vez eu escutei de um militante político com muita idade que em política você tem duas questões. E outra coisa muito importante é que em política pode-se quase tudo, só não pode perder. O Sérgio Moro, ele estava numa caminhada de construção de uma candidatura a um cargo que vai ter uma disputa polarizada entre Lula, ex-presidente que está disputando e está no plano nacional desde 1989 e o presidente Jair Bolsonaro, que tem a máquina a seu favor, tem o centrão junto com ele. Então seria e será uma disputa muito difícil. Então o que acontece? Moro, ao retirar a candidatura, mudando de partido, e me parece, pelo menos até agora, ao que tudo indica, buscará com domicílio eleitoral em São Paulo uma vaga como deputado federal, inclusive, segundo as pessoas que o apoiam estão próximos, o desejo é de que seja um dos eleitos com maior votação na história do país. Vamos aguardar. Mas com isso, o que acontece? Ele sai da disputa, pode, não descarta a possibilidade de negociações, inclusive pensando serviço, por exemplo, de João Dória, não é uma coisa que se descarta, porque ambos já conversaram, e provavelmente esses votos que estariam com o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, ou eles migrariam para quem ele apoiasse, que provavelmente pode ser o Dória, ou até mesmo voltariam para o bolsonarismo, como aconteceu em 2018. A propósito, nessa quinta-feira agitada, vivemos também a expectativa de Dória desistir da pré-candidatura, e ele acabou confirmando que vai sair candidato. Como é que o senhor avalia também esse movimento do Dória? Bom, o Dória desistiu de desistir, porque eu acordei para ir para a universidade, já estava no meu WhatsApp um monte de gente dizendo que ele havia desistido, que ele sairia do PSDB, que tinha uma crise no PSDB, que o vice-governador entregou o cargo, e agora, às 16 horas e pouquinho, ele confirmou a saída do governo de São Paulo e a disputa à presidência da República, num discurso que deixou claro os seus pontos contrários e pontos de atrito que ele colocará na disputa eleitoral, na sua comunicação política em relação a Lula e a Bolsonaro. Eu conversei, inclusive, uma vez num programa de entrevista a Celso com o Dória, e ele estava firme, dizendo que quando o candidato a prefeito, ele saiu de 1% numa pesquisa, foi para 2% e acabou vitorioso no primeiro turno, né, prefeito de São Paulo. Então, ele tem a certeza, montou uma equipe de quase 200 profissionais de marketing, político e comunicação, que trabalhará na sua campanha para a presidência da República. E agora nós temos um cenário em que Sérgio Moro se retira, e nós temos duas figuras com experiência, o Ciro Gomes, de um lado, que foi governador, ministro de Estado, e o ex-prefeito, aí agora ex-governador, que disputará, que é o Dória, com experiência também política e tem capital político para ser apresentado. Ele tem que diminuir a rejeição que ele tem ainda, mas ele também é, de certa maneira, desconhecido em muitos lugares do Brasil, que uma comunicação política pode permitir um crescimento de sua candidatura, Celso. Então, o senhor acredita mesmo que ele possa ganhar fôlego na corrida presidencial? Porque o que a gente observa é que quem é fã do Bolsonaro não gosta do Dória, quem é fã do Lula também não gosta do Dória. De fato, você tem toda a razão, mas vamos pensar o seguinte, tanto Lula e Bolsonaro se apresentam numa condição em que a polarização entre os dois significa uma retroalimentação disso. Então, assim, muitas vezes, se nós olharmos os índices, Bolsonaro e o ex-presidente Lula são muito rejeitados. Então, muitas vezes, o voto de um significa rejeição ao outro. É difícil? É muito difícil, Celso. Não é fácil que essa terceira via consiga romper essa polarização que se apresenta e com certa estabilidade nas pesquisas nos últimos meses. Agora, se nós compararmos, por exemplo, o Ciro Gomes, que disputa no campo da esquerda com o ex-presidente Lula, que simbolicamente é o grande representante deste campo político, em relação ao Dória, o Dória tem mais probabilidade de crescimento quando ele colocar a campanha na rua e ele apresentar, por exemplo, a questão da vacinação ou, de certa forma, o crescimento econômico de São Paulo, que é um crescimento mais robusto se comparado ao crescimento ao PIB do país. Ainda em relação à presidência, às eleições de 2022, de acordo com a pesquisa Datafolha, na última pesquisa, o Bolsonaro e o Lula juntos têm cerca de 70% dos votos. A que o senhor atribui essa quantidade imensa de votos entre os dois? Bom, não existe, para uma pergunta como essa, uma resposta simples, à luz da política, ou até menos da sociologia. O que a gente tem, por exemplo, é o ex-presidente Lula, que, como eu disse, ele concorre desde 1989. O presidente Lula foi derrotado pelo Collor no segundo turno, foi derrotado pelo Fernando Henrique duas vezes no primeiro turno, foi vitorioso no segundo turno duas vezes, fez Dilma sua sucessora duas vezes, em 2018, ainda preso, conseguiu levar Haddad ao segundo turno. Em contrapartido, o presidente Bolsonaro hoje tem a máquina do governo, o presidente Bolsonaro, em 2018, compreendeu a movimentação das redes sociais e ainda compreende, e ele, de certa maneira, consegue, com as suas falas quase que diárias, pautar tudo aquilo que os jornalistas ou os analistas falam a respeito dele. E ele teve, ao longo do seu mandato, mesmo com a gestão, que por muitos é considerada catastrófica em relação à pandemia, a manutenção de cerca de 30%, Celso, daqueles que são resilientes e fiéis a ele. Há estudos que indicam, estudos quantitativos que indicam que este bolsonarismo raiz, ele chega a 12%. Os outros seriam apoiadores, que muitas vezes estariam contrários ao retorno do PT. Então, são duas forças políticas que têm carisma, e é interessante porque, para aqueles que apoiam Lula, o seu carisma é praticamente incontestável. Para aqueles que apoiam Bolsonaro, muitas vezes ele é chamado de mito. Então, será uma disputa muito forte em duas lideranças carismáticas, às vezes com perfis populistas, e isso é uma questão que está ligada ao nosso tempo. Hoje, Celso, a política, até pelas redes sociais, é muito mais movida pela emoção, pela raiva, pelo ódio, pelo meme, pela lacração, do que efetivamente por projetos e discussão de ideias e valores políticos e partidários. Bom, ainda sobre o que aconteceu hoje de movimentação política, dez ministros deixaram o cargo para serem candidatos nas eleições de outubro, e pelo menos três deles sonham com o governo dos seus respectivos estados. casos de Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, e pré-candidato ao governo de São Paulo, o João Roma, ministro da Cidadania, pré-candidato ao governo da Bahia, e o Onix Lorenzoni, ministro do Trabalho e Previdência, que vai tentar ser governador no Rio Grande do Sul. Como é que o senhor avalia ou analisa as possibilidades desses ministros, agora pré-candidatos? Bom, esses ministros todos terão certamente o apoio e o presidente Bolsonaro no palanque. Então, tem a força do presidente Bolsonaro e uma possibilidade de crescimento. Inclusive, a questão do Tarcísio em São Paulo foi uma das cartadas que fizeram que o ex-governador João Dória desistisse de permanecer, porque a saída do Dória da disputa presidencial e a permanência no governo significaria, provavelmente, uma força a mais dada à candidatura do Tarcísio, ou até mesmo ao PT com Fernando Haddad. Então, o Tarcísio não terá em São Paulo um caminho fácil, mas também tem espaço para crescimento. Vamos ver como articulará no estado de São Paulo Rodrigo Garcia, que assumirá a máquina do governo e fará a campanha. Os outros dois, Onyx Lorenzoni, tem força já no Rio Grande do Sul, ele tem no sul do país um espaço, e esse espaço, politicamente, foi construído ao longo de uma trajetória. Agora, vamos ver como é que ele se sai nesta candidatura. E o Roma, esse eu conheço menos, até porque eu não conheço as bases políticas dele na região nordeste. Eu vou ficar te devendo para não falar nenhuma bobagem para você, tá, Celso? Imagina, professor. Muito esclarecedora a sua entrevista. Queria agradecer a sua participação no Jornal da Gazeta. Uma boa noite, um grande abraço. Para você, um abraço. Para o Laerte, para a Luciana e para toda a equipe técnica, o meu abraço e a todos os telespectadores da TV Gazeta. Obrigado. Nós conversamos com o Rodrigo Prando, cientista político da Universidade Maquese. Laerte e Luciana.